Eu queria saber um bocadinho mais sobre esta ideia. O que é para vocês esta ideia do corpo sem órgãos? Como é que vocês encaram este conceito? Nós apropriamos-nos, assim, bastante livremente, que é um bocadinho a sugestão do próprio Gil de Luz, que tem uma componente filosófica de desestruturação do corpo e de esvaziar, para fazer circular fluxos e procurar um corpo poroso, muito sensível, hipersensível, permeável. Tem este lado e depois tem um lado muito político também, de recusa, de um certo adormecimento, de uma rotina sempre igual e incentivar uma coisa sensível, procurar experiências novas, de sermos afetados e afetarmos os outros e vivermos intensamente. Música 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 Música